Cinco policiais foram mortos nos últimos dois meses no estado do Acre. A violência que ameaça até a vida de autoridades é motivo de preocupação na Câmara de Vereadores de Rio Branco. Eles pregam no deserto, há semanas que os vereadores cobram eficiência na área de segurança pública, em vão. O tema recorrente em cada sessão voltou à tona hoje com um agravante. De acordo com o representante dos militares do Parlamento, Mirim, toda munição de um dos PMs assassinados, na tentativa de captura dos assaltantes do Banco de Feijó, resumia-se a três balas. Tivemos cinco assassinatos em meio de dois meses, é muito uma polícia que está no ar. É muito, é muito. Os outros, os outros dois morreram, problema cardíaco, não sei o que é outro tipo. Mas sou muito, o policial é doido, não tinha nada a ver, mas cinco foram assassinados. E nós não podemos aceitar dois assassinatos dentro de casa. E mobilizar a segurança pública e a sociedade para que as nossas autoridades envolvidas na questão de segurança pública possam ter um olhar mais crítico, um olhar que possa buscar alternativa que possa diminuir a criminalidade do nosso estado. Entre as propostas de audiência pública com representantes da área de segurança pública e críticas, porque as atitudes só começam a ser tomadas quando falta de segurança ameaça as autoridades, propostas radicais, como a defesa da pena de morte de prisão perpétua, se somam, aqui no Parlamento, Mirim, as críticas do vereador Manuel Cabide ao que taxa de inoperância da bancada federal. E tem que dizer nenhum desses senadores, nenhum desses deputados federais e a imprensa e colocar o que está ocorrendo no Senado, o que está ocorrendo na Câmara Federal para que eu possa diminuir esse transtorno tão indelicuente que tantas pessoas indelicuentes que cometem esse transtorno na vida dos cidadãos. Eu acho que nós temos que se unir, vereador, para que nós possamos cobrar, para que nós possamos cobrar daqui a experimentar lá em Brasília, mas respeito com a sociedade brasileira e, quer dizer, o árbitro. O rompante do vereador não passou despercebido. Para muitos, ele está mesmo é dando pontapé para a campanha a deputado federal. Cabide é candidatíssimo. Cabide é candidatíssimo.